Olá, boa noite. A definição de Geraldo Alckmin para presidir o PSDB começa a desenhar o futuro do partido e é movimento importante para a sucessão de 2018, no plano nacional e no Maranhão também. Não era a saída desejada por nenhum dos lados, mas foi a saída possível para evitar a implosão da legenda. Na sigla, a política do café com leite nunca acabou e, a rigor, o que há é um sutil toque de leite num café bem forte. Em sete eleições, desde a fundação do PSDB, foram sete candidatos a presidente de São Paulo e um de Minas Gerais. Nesse duopólio desequilibrado, o partido tem cabeça, comando e lógica paulistanas. Quem sobrou entre os caciques de lá foi Geraldo Alckmin. Sobrou, no caso, é modo de dizer, né? Escapou na comparação com o mundo que desabou sobre a cabeça de outros próceres da sigla, notadamente Aécio Neves. O governador paulista foi acusado por três delatores da Aldebrecht de receber 10 milhões de reais via Caixa 2. Na semana passada, o vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, pediu ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, abertura de investigação contra Alckmin. É gravíssimo, mas, no atual panorama da política nacional, chega a ser reputação ilibada. Muito mais que o novo presidente do PSDB, a definição de Alckmin para comandar o partido antecipa que ele será também o candidato à presidência da República em 2018. O que permanece indefinido é o posicionamento dos tucanos no Maranhão, se continua ou não no palanque do governador Flávio Dino. Até outro dia, o PSDB fez festa para receber o senador Roberto Rocha em suas fileiras. Chegou a destituir o vice-governador Carlos Brandão do comando da legenda no Estado. Em seguida, o Diretório Nacional desfez o que havia feito. Agora, com o PSDB definido no Plano Nacional, mesmo num quadro supostamente favorável às pretensões do senador, muita coisa pode acontecer no PSDB do Maranhão. Inclusive, nada. Quarta-feira, 29 de novembro de 2017, o NC2 está só começando.